Meus amados, fiquemos em pé, vamos ler o Salmo 128, o verso 3. Que nós estamos ainda há algum tempo falando, não é? Vamos ler o Salmo 128, o verso 3. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. É porque um assunto está ligado ao outro, então, é o desenvolvimento do tema. Apocalipse 2 e 5 será o segundo versículo, não é? Apocalipse 2 e 5. Amém. Mas, pastor, porque é especial, esta noite é especial porque é a noite em que nós estamos na casa do Senhor. E para mim, estar na casa de Deus é uma festa. Eu não tenho roupa melhor ou mais frágil para ir para o culto porque todo culto para mim é especial. Eu não tenho o sapato melhor ou mais fraco. Para mim, todo culto é especial, que eu possa colocar a melhor roupa e que eu possa ter o coração livre. E que eu possa levantar as mãos sem ira e sem contenda para adorar o meu Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, obreiros, famílias. Temos agora muita gente que está pela internet assistindo o culto. Inclusive a minha irmã Carmen Lúcia, ali em Surubim. Ela mandou uma mensagem dizendo que está assistindo o culto também, participando. Mas, eu quero, meus irmãos, trazer à memória aquilo que nós estamos falando sobre família. Eu tenho falado um semestre inteiro sobre família. Com exceção das noites em que eu estive viajando, alguma dificuldade que me impediu, mas todas as noites sempre aqui falando sobre o assunto. De forma que falamos sobre o relacionamento de pais e filhos, o respeito, a consideração que deve haver em ver, em enxergar, em considerar a nossa casa e a Bíblia fala claramente de mesa, filhos ao redor da mesa, esposa, a mesa, porque mesa fala de comunhão. A Bíblia diz, preparas uma mesa, hein? Perante mim. Mesa fala de congraçamento. Mesa fala de comunhão. Então, uma mesa onde está marido, mulher e filhos, fala de uma família que participa dos mesmos princípios, dos mesmos objetivos, que tem em meta os mesmos fins. Então, é um fato que cada um de nós que está aqui tem uma responsabilidade e um papel importante a desempenhar ao redor desta mesa. Porque todos nós estamos diante de uma mesa. E qual é o papel de cada um ao redor desta mesa? Estar à mesa significa alguém que tem privilégio. Jesus disse para aquela mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos que estão à mesa e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse, mas eu me conformo traduzindo, porque eu sei que é assim. Mas era como se ela dissesse, lá em casa também é assim. Mas vez por outra cai uma migalha e o cachorro come. Então, o privilégio de estar à mesa. Nós não estamos debaixo da mesa. Nós fomos chamados pelo Senhor para estar à mesa. E cada um de nós tem uma responsabilidade diante desta mesa. E é por isso que eu chamo a atenção dos irmãos para esse texto. Porque quando a Bíblia nos traz referência a igreja em Éfeso fala como que alguém que tinha privilégio na mesa gozava de privilégio na mesa participava da mesa mas por alguma coisa começou a se perder e isso aqui se aplica à família se aplica ao pai, se aplica à mãe se aplica ao filho, à filha porque a Bíblia diz em Apocalipse 3 e 19 que eu repreendo e castigo a todos quantos amo o corrigir é realizado por alguém que ama o corrigir é algo que é desenvolvido numa relação de amor esse castigo aqui não traz a ideia de tortura não traz a ideia de degradação não traz a ideia de correção e bem-aventurado é aquele que o Senhor corrige bem-aventurado é o filho que é corrigido pelo seu pai ontem gravamos uma lição da escola dominical que será neste último domingo falando justamente sobre a velhice de Davi onde ele passou a vida inteira sem corrigir os seus filhos sem corrigir sem corrigir os seus filhos não corrigir os seus filhos e quando você quiser ter um filho contra você no futuro faça tudo quanto ele deseja hoje você quer um filho inimigo seu dê tudo que o seu filho pede a você faça tudo que o seu filho quer então você estará promovendo o surgimento de alguém que amanhã pode se tornar um grande criminoso alguém que vai ser um perigo não somente para você mas para a sociedade porque ser frustrado faz parte da nossa construção emocional uma criança que não é frustrada em nada basta ela fazer um biquinho pronto não chorar faz bem faz bem ao pulmão faz bem às aos canais lacrimais desentope lubrificam os olhos viu chorar faz bem às vezes o olho seco o tempo todo é ruim é bom chorar de vez em quando mas tem menino que não tem direito nem de chorar e faz parte do direito da criança chorar ela já nasce o que? chorando se chorar fizesse mal ela nasceria sorrindo mas ela nasce chorando já nasce com um sentimento de frustração o choro da criança que nasce é um choro de frustração é um choro de quem estava tão bem abrigado colocadozinho bem colocado ali e de repente o pulmão que que estava nunca tinha respirado era um balãozinho de alá respirava pelo cordão umbilical mas de repente daquele mundo escuro e abrigado vem uma luz forte que obriga a fechar os olhos e aquele barulho aquele terror parece aquele ambiente aterrador de gente falando é um menino é uma menina eita e tal pegue aqui e tal e etc esse ambiente para a criança é terrível e ela se assusta com aquilo e chora e quando não chora o médico faz o favor para ela de dar uma lapada para ela chorar eu não sei se a lei da palmada vai prender o médico mas se uma palmada faz uma criança que não chora chorar para poder sobreviver às vezes uma palmada serve para manter viva e na direção correta aquele que já está grande e precisa de uma correção mas vamos aqui para o texto que eu não entrei ainda escute bem quando nós olhamos para o texto nós começamos a observar o que existe existe em quase todas as cartas do apocalipse exceto no caso das igrejas de Esmirna e Filadélfia esta palavra arrepende-te mas o interessante é que quando nós lemos o texto nesse texto existe três verbos três que são verbos que dão a ideia de despertamento e construção ou de reconstrução se você olhar para a sua bíblia aí você vai encontrar o verbo lembrar-se porque diz o texto lembra-te sim ou não qual é o outro verbo arrepender porque diz arrepende-te e o terceiro verbo que é praticar o verbo está escrito pratica então quando nós olhamos para esta estes três verbos aqui lembrar-se arrepender-se e praticar se torna uma mensagem de Deus para a igreja em Éfeso que serve para nós como família que estamos sentados ao redor da da mesa eu na cabeça da mesa está aqui Iraci aqui estão as meninas e aí eu vou agora aumentar porque tem três marmanjos agora que são gêmeos e vou ter que aumentar a mesa e colocar mais oito cadeiras porque são oito netos fora o que Rebeca está me devendo então é uma mesa formada de quantas pessoas aí já perdi a conta 16 é são 16 né faz a conta ligeiro aí hein são 16 ou 17 já perdi a conta hein 16 parece que são 16 faça a conta aí eu Iraci dois mais seis oito mais oito 16 vai ser 17 quando Rebeca tiver uma menina aí vai ser 17 depois vai ter mais 27 que são os bisnetos aí vai aumentando a mesa mas escute bem nós estamos sentados à mesa cada um desenvolvendo o seu papel sim ou não eu sou patriarca quem manda lá sou eu pode ser grande pode ser novo pode ser do jeito que for guarda roupa feita não interessa quem manda sou eu que sou patriarca e até o meu neto João como é José Antônio sabe que um dia desse ele disse eu vou falar com meu avô porque ele manda no senhor e ele sabe disso porque manda quem pode e obedece quem tem juízo é assim que funciona então estamos lá todos nós sentados à mesa cada um tem a sua responsabilidade um como pai o outro como filho o outro como genro o outro como neto o outro como esposa não importa e devemos desenvolver isto de tal forma que esta mesa permaneça em harmonia para que esta mesa quando venha e está na congregação possa cumprir o seu papel cristão esta mesa quando se dissolver e for distribuída na sociedade seja na escola seja no trabalho seja onde for no comércio em qualquer departamento da sociedade esta mesa tem que continuar com o princípio de coerência para que possa manter-se digna para se juntar de novo ao redor da mesa se achar uma pedra de ouro na rua deixe lá se achar um pacote de dinheiro na rua deixe lá é seu é não deixe embora já tivemos um presidente que mangou de um cidadão de bem porque ele achou um bocado de dinheiro e devolveu para o dono está registrado no youtube vá lá procurar que você vai ver quem foi a elegância vivemos este tempo mas o fato é que se por um acaso nós como família porque pode acontecer em um dado momento da vida alguém que está à mesa pode ter falhado em alguma coisa mas Deus que ama ele vem e diz assim lembra-te 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 se Deus não amasse poderia dizer assim eu deixo para lá nem ligo para mim nem interessa eu cortei um dedo não tem essa linguagem tem ou não para mim olha cortei um dedo nem ligo mais mas Deus não Deus vem ao encontro eu estou aqui fazendo uma aplicação prática porque a bíblia ela precisa ter uma aplicação para nós um texto que foi escrito há dois mil anos atrás ele precisa ter uma realidade factível prática para a nossa vida então se nós somos uma família e somos crentes e aqui faz referência a uma igreja mas a minha família é uma congregação sim ou não quem tem uma congregação em casa lá quem tem muito bem porque a minha congregação primeira é a minha casa a minha casa é a primeira congregação o marido é o sacerdote no seu lá os filhos estão debaixo da bênção dos seus pais quem não honra pai e mãe está debaixo de maldição mas quem honra pai e mãe está debaixo da bênção e a bíblia diz que honrar pai e mãe é mandamento com promessa é mandamento especial é mandamento com reticência além de ter bênção porque tem bênção ainda tem os dias prolongados muito bem quando nós observamos isso e vemos que há uma uma espécie de conhecimento que vai se ampliando e crescendo o texto diz lembra-te depois diz arrepende-te e depois diz pratica primeiro eu olho para o passado e vou me lembrar e quando eu me lembro é como se o espírito de Deus dissesse olha isso 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 não está bem olha isso não está bem aí vem a mensagem arrepende-te e logo após vem a palavra pratica pratica o que o que o que está escrito as primeiras obras significa significa dizer que as primeiras obras nunca serão antigas serão sempre primeiras porque já tem gente querendo fazer outras obras outras coisas diferentes eu já estou cansado disto é o pródigo eu estou cansado de viver na casa do pai eu queria um lugar melhorzinho eu queria algo que mexesse mais com a gente eu queria algo diferente algo novo mas o novo é praticar as primeiras obras as primeiras obras serão sempre a novidade na nossa vida sabe porquê? porque as primeiras obras são novas porque as primeiras obras são o evangelho e o evangelho nunca envelhece o evangelho sempre é chamado de boas novas não existe evangelho caduco o evangelho é novinho em folha é o novo testamento é a nova aliança tem alguém querendo botar uma figurinha um negocinho novo na aliança não a aliança é pura a aliança é perfeita eu não posso acrescentar um jota um tio eu não posso inovar eu não posso querer trazer uma palavra diferente daquela que já está escrita pratica as primeiras obras volta ao princípio tem gente que se perde porque no meio do caminho houve uma nova mensagem é uma nova palavra é uma nova revelação é um novo jeito e jesus dizendo lembra-te lembra-te de onde caíste tu estavas bem lá atrás arrepende-te volta pelo teu caminho e começa a praticar as primeiras obras isto é uma necessidade em nossa vida há uma há algo que vai como que crescendo em nossa vida uma vida de piedade traz a ideia de agir em nossa mente porque nada foge do racional aliás o nosso culto ele é racional ele é com entendimento você não é alguém que vive no mundo maravilhoso de bob num balão mágico não você racionalmente e pelo Espírito Santo lê a palavra de Deus e compreende as verdades do evangelho de maneira que não existe piedade sem conhecimento da palavra não existe ah porque eu acho que para ser crente tem que ser assim não eu quero saber o que é que a bíblia diz começa daí e aí às vezes as pessoas dentro do casamento ou dentro da família criam coisas eu já vi família deteriorar-se por causa de visão e de revelação esquece da palavra esquece do evangelho não porque é Jesus falou comigo que essa essa mulher não é mais minha não que conversa é essa que evangelho é este homem eu te digo o que eu tenho para ti agora esta daqui que conversa é essa que evangelho é este não eu estou orando porque Deus vai me dar uma bênção vai acabar o casamento de fulana e de fulano porque vai casar comigo que história é essa que loucura é esta onde você encontra na bíblia respaldo para isto pelo contrário a bíblia diz que ele nos confiou o ministério da reconciliação ah pastor mas isso é do homem com Deus eu posso fazer uma ideia de que se a palavra de Deus é para me reconciliar com Deus imagine com a esposa com o esposo com os filhos porque se você vive mal com o marido ou vive mal com a mulher você não terá paz com Deus a tua oração vai estar impedida você não pode sentar a mesa você não pode ter comunhão a mesa e se você não pode ter comunhão a mesa da sua casa imagine a mesa do céu ah mas o senhor falou falou não meu filho olha o dedinho aqui olha falou não isso Deus não falou para você não porque Deus não fala isso não Deus fala isso lembra-te pois de onde arrepende-te e pratica as primeiras a isso Deus fala Deus fala porque está escrito Deus fala porque está escrito tom ah porque ele é muito ruim ela é muito ruim lembra-te pois de onde caíste lembra-te pois de onde caíste onde foi que eu errei vamos todo mundo senta aqui a mesa onde nós erramos onde nós falhamos como família ter coragem de juntar tropas assim ao redor da mesa e dizer assim essa família é crente a gente vai morar no céu e a gente não pode errar não pode falhar eu quero a bênção de Deus sobre esta casa eu sou pai de família eu sou mãe de família eu sou filho ao redor desta mesa eu peço a reunião com a nossa casa para que Deus tenha misericórdia de nós e nós restabeleçamos um pacto com Deus isto parte da atitude de alguém que busca na piedade no encontro de intimidade com Deus buscar alternativa tem gente que desiste fácil ah não ligo vou ligar mais para isso não ligue é para ligar é para ligar ah não eu não vou ligar mais para esse menino não ligue 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 para ele está me dando muita dor de cabeça vá lá na porta do quarto ele está roncando lá dentro da porta ela está roncando lá dentro da porta não precisa você entrar não porque se for um rapaz você como mãe respeita a intimidade do seu filho se você é pai não abra a porta respeita a intimidade da sua filha eu criei três filhas nunca abri a porta do quarto delas nunca abri nunca me achei no direito porque eu sou pai de chegar assim ah olha o dedinho aqui ah não está errado eu sou pai mas ela é uma mulher 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 na expressão da palavra mesmo adolescente mas é uma mulher e eu tenho que respeitar se eu quiser falar oh fulana se ela disser entre pai que ela me chama de pai eu entro se não é porque eu não posso entrar é bom a gente conhecer esses limites da vida para evitar dificuldades e traumas que muitas vezes são terríveis na vida de algumas pessoas então então essa capacidade é a primeira coisa e você não pode desistir se ele está lá dentro do quarto se ajoelhe na porta do quarto Jesus olha aí dentro esse menino aí tu está vendo o trabalho que ele está me dando mas assim como o senhor não desiste de mim eu não desisto dele não eu estava vindo para cá quando irá se receber uma mensagem de uma irmã sobre a mudança que Deus fez em determinada pessoa que parecia ser impossível mas Deus faz transformação olha eu sempre digo às vezes tem gente que não acredita mas não duvide de Deus não duvide de Deus não duvide daquilo que Deus pode fazer não duvide não duvide você olha assim e acha que não tem jeito você olha assim e acha que não tem solução mas o Deus que nos trouxe até aqui ele nos trouxe com um propósito ele tem um interesse de maneira que você não desista da sua família não desista aquele que desiste é porque é covarde covarde pode ser o homem pode ser a mulher pode ser quem seja é covarde porque quem está na direção de Deus Deus é com ele Deus é com ela agora se alguém desistiu por sua conta por conta e risco próprio é problema de quem desistiu é problema de quem deixou é problema de quem abandonou levanta a tua cabeça e segue em frente mas que você não seja responsável diretamente por isso porque a bíblia diz se possível for tem de paz com todos e esse se esse se é não é algo que possa dizer está aqui por acaso não é porque Deus conhece a dureza do coração por mais que você faça sempre haverá alguém que não vai aceitar você se acostume com isso não se surpreenda não isso faz parte da tua vida porque se fosse diferente disso não seria mundo e não seria terra seria céu o céu é que satanás não entra aí é pronto todo é céu céu é céu céu lindo céu céu lindo céu mas aqui aqui a bíblia diz assim vós odiarão sem causa sem motivo não precisa de motivo não não gostei dela não não gostei dele não isso é a coisa mais natural do mundo sim ou não e quem viver preocupado com isso não vai viver deixa o embaraço deixe quem não quer e olhe para frente e vá fazendo o trabalho do senhor pegue a mão da sua esposa dos seus filhos e vá para a igreja da glória a Jesus da glória a Jesus se tem lá um vizinho na rua que não gosta de você lá vai lá vai irmã toda arrumada para a igreja não sei o que se preocupe não que ela vai ser crente também quem Jesus gosta de salvar esse povo ruim viu eu não vou mandar levantar a mão não mas tem gente aqui dentro dessa casa hoje que era tão ruim 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 que não gostava de crente ruim daquele de escorrer feito feito água azeda e hoje está aqui glória a Jesus glória a Jesus e o povo pensando que era gente boa era nada irmão Paulo disse assim dos pecadores eu sou o pior sim ou não ele não escondeu de ninguém eu era peça ruim eu era coisa ruim ainda que era pelo zelo sim era mas era ruim Paulo assistiu o apedrejamento de Estevão era gente era gente de você acreditar que queria ser crente um dia me diga imagine Paulo me dá me dá teu 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 casaco aí bota aqui teu paletó pega aqui tá mete pedra nele aí Paulo estava lá assistindo tudo a igreja tinha razão ou não tinha de ter desconfiança com ele tinha é evidente que tinha mas vamos voltar aqui às vezes sai assim meu Deus que vamos voltar bom as pessoas precisam pensar no seu passado cada um de nós devemos pensar no nosso passado e eu lhe digo uma coisa a Bíblia diz assim que não é preciso muita coisa para Deus trazer o homem a juízo não você está entendendo aqui não tem ninguém bonzinho não aqui tudo depende da graça e da misericórdia de Deus não tem ninguém aqui para dizer assim não eu sou o pastor presidente não eu não eu preciso eu preciso olha aqui aqui tem ferro tem magnésio tem cálcio tem fósforo tem é barro aqui é terra viu não tem ninguém especial aqui não o especial aqui se chama Jesus se não for ele a gente estaria acabado a Bíblia diz se não fora o senhor ora diga o inimigo nos teria mas não engole porque Deus não deixa porque não tem ninguém especial não ah eu sou o cara é porque eu oro muito eu faço isso muito não faz mais do que a obrigação de fazer orar é a obrigação de todo crente ler a bíblia é a obrigação de todo crente mas isso não salva você não quem salva você é o sangue de é a graça a bondade a misericórdia de Deus agora como eu sou salvo eu preciso orar eu preciso ler eu preciso ter graça comunhão eu preciso fazer o que precisa ser feito é por isso que precisamos fazer mas não é para que ah eu sou eu faço isso eu faço aquilo eu faço aquilo e daí e daí assim a nossa mente escute bem a sua mente no seu cérebro tem uma partezinha que tem a memória e é lá e é lá onde tem uma agulhazinha numa linguagem rústica que quando coloca assim começa a passar é assim ou não? quantas vezes você pode estar em qualquer lugar e ver aquele pensamento sim ou não? isso é natural isso é natural então a memória deve relembrar o passado para que possa ser colocado lado a lado com o presente se eu olhar para o passado e olhar para mim hoje eu hoje sou melhor do que fui há 20 anos atrás silêncio fazia lá no jardim eu hoje sou melhor do que há 5 anos atrás é uma pergunta que eu devo responder a ninguém eu estou diante do espelho olha o espelho é isso ou não? não é para eu acho que ela não aquele não guarda o teu dedo sujo porque tu também tu também és um pecador eu acho que ele não ela não cada um dará conta de si mesmo a Deus cada um agora cada um deve chegar diante desta palavra porque é um espelho sim ou não quando eu olho para a palavra ela diz o quanto eu estou bem ou o quanto eu estou mal e o salmista disse foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos e as vezes nós passamos por algumas situações para descobrir as pepitas que as vezes você não tem coragem de cavar a bíblia é como uma mina que você as vezes pergunta para uma pessoa tu já viste esse versículo nunca vi não tu já viste esse versículo nunca vi não ah porque não está cavando mas quem tem necessidade de cavar acha as pepitas acha ou não acha 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 vai atrás das pepitas vai atrás daquilo que é precioso a nossa família nós estamos ao redor da mesa e precisamos estar atentos como vai a nossa família socialmente está tudo bem estamos trabalhando estamos isso estamos aquilo está muito bem como é que vai espiritualmente a nossa família como vai a nossa família hoje está mais ao pé do senhor do que há dez anos atrás ah senhor eu quero bênção eu quero isso eu quero isso quer quer como está a nossa família é preciso uma uma mente ser atingida por algo ser despertado por algo que o Espírito de Deus deseja fazer porque nós podemos andar a vida todinha mas não podemos deixar pelo meio do caminho aqueles que são caros para nós é preciso é preciso é preciso é preciso uma mudança e mudança ela só se dá quando a gente quer sim ou não uma pessoa que não quer mudar não muda você estende a mão para a pessoa e a pessoa não quer não não quero a coisa tem que passar pela nossa mente o que é que nós queremos para a nossa família o que é que a gente quer para a nossa família porque o evangelho não deixou de ser evangelho apesar de muitos evangelhos aí fora parecerem evangelho não o evangelho continua sendo aquele mesmo evangelho aquele mesmo aquele antigo que jesus salva que jesus salva cura batiza com o espírito santo e vem para buscar o seu povo é o evangelho mas hoje tem o evangelho da recriação o evangelho do tratamento de para que a pessoa se sinta bem as vezes o evangelho faz a pessoa literalmente passar mal porque o evangelho ele confronta o evangelho tira a nossa terra e bota no meio do mar e bota uma tempestade para você gritar socorro para você saber que você não tem chão você só tem rocha e a rocha é cristo que o fato de você estar em terra firme não significa nada porque deus pode tirar o chão dos teus pés e você descobrir mas estava tão bem estava tão bem estava tão bem sim mas agora deus quer você em mar alto dentro de uma canoa ao sabor da onda e do vento e daí o que você tem a ver com isso você precisa ter experiência com deus você precisa saber quem é jesus tem muita gente comendo peixe assado na beira da praia e jesus levando para o meio do furacão mas deus constrói um caminho no meio da tempestade e da tormenta mudança de alma uma direção nova para a nossa vida acreditar que o espírito de deus ainda trata com a gente porque tem gente que já não quer espírito de deus interessante hoje como a palavra preconceito está em moda não é isso é preconceito tudo é preconceito deus não tem preconceito deus tem conceitos princípios e normas estabelecidas e deus não está nem aí para a opinião de ninguém quem quiser queira quem não quiser não queira e acabou se ah porque deus é amor é amor mas não é papai noel não não é velho de barba com um casaco vermelho não 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 deus é deus olha deus é deus e se eu puder usar essa expressão a chibata está na mão dele e ele diz assim eu firo e eu saro eu mato e eu faço viver e não há quem possa fazer escapar da minha mão agora 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 esse evangelho politicamente correto cheio de de não para não 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 magoar não magoar e eu tenho nada a ver com pereba de ninguém tome baba tenon tome meteolate que arde tome a legiça nativo que a ferida seja sarada para a glória do nome de Jesus não podemos irmãos temos uma palavra na bíblia que diz assim que alguém diz paz paz quando não há paz você não pode olhar para dentro da sua casa eu não posso olhar dentro para a minha casa e dizer estamos em paz estamos em paz estamos em paz quando você sabe que não está em paz não destrua a sua casa seja homem na sua casa seja mulher na sua casa chame a responsabilidade que Deus deu a você não é o psicólogo o filósofo o ideólogo não é Jeová Jeová é o seu nome acaba com isso meu bebezinho bebezinho vem a cá bebezinho vem a bebê vem neném eu sou dono do meu nariz seu nariz é muito caro meu filho você é dono do seu nariz pague a sua conta de internet pague a sua comida pague a sua pague o seu celular pague a sua roupa o seu sapato a sua cueca a sua calcinha pague tudo para você dizer que é dono e dona do seu nariz pague tudo o que que há misericórdia dois minutinhos só para a gente não é encerrar não é parar para a semana a gente continua vou encerrar já é rapidinho quando os apóstolos eles queriam levar o povo a se firmar no senhor a obedecer a deus os apóstolos diziam assim hebreus vou encerrar com essa palavra aqui hebreus 10 32 e 33 eu vou ler na nova almeda atualizada que diz assim lembrem-se dos dias passados quando depois que foram iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimentos em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo tanto para serem insultados quanto para serem maltratados em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim isso aqui é o evangelho mas hoje isso aqui está falando de perseguição hoje tem gente machucado doído não porque a irmã olhou para mim assim o irmão olhou para mim assim que qualidade de crente é você quando a gente olha para um texto desse a gente se envergonha disso precisamos viver este evangelho não é porque o brasil está vivendo essa liberdade que a qualquer momento as coisas não podem mudar não pode mudar e se vier uma dificuldade a bíblia diz porventura quando o senhor vier achará fé na terra é uma pergunta nesse exato momento tem cristãos no mundo sofrendo literalmente porque são cristãos e a gente aqui vivendo tranquilo bem eu vou hoje eu vou eu acho que vai dar para ir eu vou ver se der eu vou é quem sabe talvez eu é porque rapaz ia passar um negócio hoje assistindo não sei o que mas eu vou ver se der para ir eu vou Deus quando olha para nós irmãos me permita me permita porque eu fico pensando em que dimensão espiritual cristã nós vivemos pelo amor de Deus Deus olhe para mim o que que motiva você a ser crente porque se não for Jesus de verdade ou se você está indo para os cultos por causa das coisas que você pode alcançar de Jesus pelo amor de Deus muda a tua mente pensa primeiro no reino de Deus e na sua justiça vamos descer um pouco mais para poder subir um pouco mais porque a gente só sobe quando a gente desce qual é a minha visão de evangelho pela graça de Deus nós estamos no Brasil e vivemos este ambiente perigoso de falsa paz que gera acomodação nos crentes gera acomodação nos crentes eu vou dizer de novo gera acomodação nos crentes nesses 20 anos que a irmã Riselda passou lá em Moçambique certamente já virou já viveu períodos de risco de guerra aquela menina que está no Quênia Aldeci Oliver lá no Quênia já viveram riscos assim também Angola é um país vulnerável também irmãos pelo amor de Deus olhe para cá Deus tem dado a gente a oportunidade de a gente ser crente em um ambiente tão bom ninguém na rua proibiu a gente vir para o culto ninguém perseguiu a gente na rua porque a gente era crente no sentido de impedir o culto estamos aqui não chegou ninguém na porta polícia ninguém para dizer assim vamos acabar com isso aqui meus irmãos eu vos digo eu vos digo eu vos digo pela misericórdia de Deus aproveita este tempo de graça que Deus te dá para servi-lo aproveita aproveita não zombe da graça de Deus não desmereça a graça de Deus não pense que a graça de Deus pode ser assim relegada a segundo plano que você pode viver de qualquer jeito se juntar a mesa e fazer banquete como se Deus não existisse ora agradecendo o pão que tu vais comer honra a tua casa e a tua mesa entroniza Jesus lá entroniza entroniza